Olá pessoal, tudo bem? Sou o Thiago Bernini, professor de Química. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a definição moderna da química orgânica. A gente sabe que após a síntese de Wohler, quando ele conseguiu obter um composto orgânico a partir de um composto inorgânico, a gente deixou de ter uma separação novamente entre química orgânica e química inorgânica. Ficou aberto. E aí os cientistas começaram a estudar o que era o composto orgânico e o que era o composto inorgânico. Então, na verdade, a gente faz uma separação didática entre orgânica e inorgânica, porque as mesmas leis que regem os compostos inorgânicos também regem os compostos orgânicos. Mas a gente criou uma separação que é bastante fácil de identificar entre o composto orgânico e inorgânico. Com o passar do tempo, por volta de 1848, 20 anos após a síntese de Wohler, Leopoldi chamou a atenção para um detalhe. Todo composto orgânico que era trabalhado, que era conhecido, tinha carbono. Todo composto orgânico estudado até o momento apresentava carbono. Então isso é uma possível característica de um composto orgânico, talvez um item que eu pudesse usar para diferenciar orgânica da inorgânica. E quando chegou 10 anos depois, com o avanço um pouquinho desse estudo, Kekulé colocou a definição que a gente usa até hoje para química orgânica. Então a gente costuma falar que a química orgânica é a parte da química que estuda os compostos do elemento carbono. Ou seja, a gente associou a química orgânica ao elemento carbono. É um composto que tem carbono, que seria conhecido como um composto da química orgânica. Mas cuidado, porque quando você escuta isso, composto do elemento carbono, a gente fala, então se tem carbono é orgânico? Não. Não é porque tem carbono que é considerado orgânico. Mas a partir do momento que for orgânico, obrigatoriamente tem carbono. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não fazer uma confusão. A gente usa até hoje a ideia de que a química orgânica estuda os elementos do carbono, mas que fique claro, se é orgânico, tem carbono. Mas não é porque tem carbono que vai ser considerado orgânico. Tudo bem? Então é isso, gente. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto